A nossa TV União está na cobertura do Carnaval do CAP em Jardim de Piranhas. Na tarde de hoje, conferimos de perto a festa. Sábado com Gabriel Diniz, Marquinhos Carreira, Banda 2, Felipe Maico. O Folião fez a festa no CAP em Jardim de Piranhas. Domingo, será a vez de Márcia Felipe, Tony Farra, Arrocharme, Júnior Bahia. Na segunda, Jonas Esticado, Farra de Playboy, Banda Inala, Jurandir Azevedo. Na terça, será a vez de Dan Ventura, Prabalá, Najib, Gabriel Cachorrão. É o Carnaval do CAP em Jardim de Piranhas. E a nossa TV União, registrando tudo. A festa do mesmo bloco e ela fala pra gente o que é pra mulher brincar esse Carnaval do CAP. Ah, aqui é espetacular. O Carnaval tranquilo, com gente bonita, alegre. Aqui é só diversão. Você daqui mesmo? Sou, sou daqui daqui de Jardim de Piranhas. Quantos anos participando desse Carnaval? Desde os meus 15 anos, ou seja, 9 anos de alegria aqui. Valeu pra você, bom Carnaval. Obrigada, pra vocês também. Bom Carnaval. Bom Carnaval. Bom Carnaval. Bom Carnaval.